O preço médio da gasolina nas bombas cai ao menor valor em 12 meses. O combustível tem apresentado queda nas últimas semanas como consequência direta da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De acordo com o monitoramento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro do combustível recuou de R$ 5,89 na semana retrasada para R$ 5,74 na semana passada, período entre 24 e 30 de julho, o menor patamar desde o começo de julho de 2021, quando beirava R$ 5,70. O destaque maior continua sendo para a gasolina, mas diesel e etanol também estão pesando um pouco menos no bolso do motorista. O preço médio do óleo diesel S10, que é menos poluente e o tipo mais consumido no Brasil, teve leve recuo. O litro passou de R$ 7,55 para R$ 7,51 entre uma semana e outra. O diesel comum, por sua vez, caiu de R$ 7,44 para R$ 7,42. Já o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 4,21 na semana que terminou no sábado, 30 de julho, queda de R$ 11,00 em relação aos R$ 4,32 registrados na semana imediatamente anterior. O preço máximo encontrado pelo litro do etanol foi de R$ 6,99 e o motorista que pagou o diesel S10 mais caro desembolsou R$ 9,00 pelo litro. Da Rádio 2, Milena Abreu.